Oi pessoal, estou passando aqui no canal rapidinho para deixar um recadinho para vocês com todo carinho. Eu não estou gravando vídeos para o canal por causa da minha voz, tá bom? Eu estou com problema de infecção na garganta, sinusite e muita febre, tá? Eu estou tomando medicamentos, receitas caseiros, chá caseiro, xarope caseiro, para eu melhorar rapidinho e voltar a fazer vídeo no canal. Enquanto isso, vai assistindo os vídeos que já tem aí no canal, deixando seu like, se inscrevendo, clicando no sininho e comentando, curtindo e compartilhando, ok? Um beijo, me ajuda a chegar logo 10 mil inscritos. Conto com vocês, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!